Então, César, que você vem para o movimento, que você vem mais. O que mais pode ver? O tipo de planta, a vegetação. E se eu não que ali tem uma concentração maior, a Lígia começa a ficar mais espérsico. A vegetação. A Lígia, a Lígia, a Lígia, a Lígia, a Lígia, a Lígia. Então, vem uma olhada, só olha, só olha. Pega o tempo olhando, admirando. Todo mundo, vamos lá. Tipo a terapia.